Oi gente, tudo bom? Aqui quem fala é a Jéssica Guedes, seu espalho de coração, que você se sinta super bem-vindo ou super bem-vindo ao vídeo de hoje. Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo de análise, de estudos do livro O Despertar da Consciência de Neville Vodá. Se você está acompanhando aqui esses vídeos, está gostando, já deixa seu gostei aí embaixo, ou se você é novo aqui, o primeiro vídeo é dar o seu voto de confiança para a Jéssica Guedes, clicando no botãozinho gostei. E também seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, se você ainda não for inscrito, nós estamos caminhando aí para 20 mil. E eu conto com você, eu conto com a sua inscrição, clica aí no botãozinho vermelho e faça parte dessa família, tá bom? Agora sim gente, nós vamos ao assunto de hoje, nós vamos ler aqui, como sempre eu vou ler partes, aqui desse, né, do livro, e aí nós vamos falar um pouco sobre o que Neville quis dizer, né, com aquelas palavras. Nós estamos aqui na página 55, e o título é Céus e Terras Passarão. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você está hoje vivendo do céu que você estabeleceu dentro de você, Pois aqui nesta terra, o seu céu se revela a você. O reino dos céus realmente está próximo, está na hora de você perceber isso. Então crie um novo céu, entre em um novo estado de consciência e uma nova terra aparecerá. Ou seja, você tem Deus dentro de você, né, e você manifesta, você cria o tempo todo aquilo que você está consciente de ser. Se você se sente uma pessoa próspera, você automaticamente vai vivenciar mais situações que promovam, né, esse sentimento de prosperidade. Se você se sente uma pessoa pobre, você está sempre contando medinhas. Às vezes você tem até o dinheiro, mas você roda o mercado inteirinho por 5 centavos, que você não quer pagar mais. Você está em uma situação aí de escassez, né, você está experienciando. Por quê? Dentro de ti, você tem a consciência, o seu céu é esse. Você tem a consciência de ser uma pessoa dentro da escassez, né, uma pessoa pobre. A partir do momento em que o seu estado interno, a sua consciência de ser muda, automaticamente, tudo aquilo que te rodeia também vai mudar, tá? Mais cedo ou mais tarde, aquilo vai acabar se transformando na sua realidade. Então, aqui a ideia é, o que você quer ser? Quem você quer se tornar? Primeiro, mude o seu céu interno. O nosso céu está mais perto do que a gente imagina, está dentro da gente. Tanto é que, não importa onde você esteja, você pode viajar para a Suíça, que é lindo, lindíssimo. Eu já vi várias fotos, nunca foi ainda. Mas, eu já vi várias fotos, ela é linda, né? Não adianta você estar na Suíça se você estiver se sentindo mal. Por quê? Porque o seu estado de espírito, a sua consciência de ser, que vai prevalecer. Você não vai conseguir ver as cores, você não vai conseguir ver a beleza. Porque o que você é consciente de ser, que transforma a sua realidade, tá? É a sua consciência de ser atual que vai cocriar mais daquilo. Você não vai conseguir ver beleza se você não estiver se sentindo, se você não tiver a beleza dentro de você, se você não estiver se sentindo bem. E ele continua com o seguinte. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, pois todas as coisas passarão. Apocalipse 21, versículo 4. Aqui são trechos da Bíblia. que Neville trouxe, né? Pra... Não sei... Provar não é bem a palavra, né? Mas pra exemplificar o que ele disse antes. E aí, Neville continua com a seguinte parte, né? Eu sou aquele que não tem nome, mas eu assumirei cada nome ou natureza que você invoque. Lembre-se, é você, você mesmo a quem eu chamo como eu, pois cada concepção que você tem de si mesmo, ou seja, cada convicção intensa que você sente internamente, é a que deve se expressar como existente, pois eu sou não se engana. Deus não é ingênuo. É isso mesmo, olha só. O eu sou é o Deus, né? E cada pessoa, ela enxerga Deus de uma forma, né? Eu, particularmente, gosto de chamar de universo, porque pra mim, né, Deus é a nossa consciência de ser, e eu não vejo mais como eu via antigamente. Antigamente, eu via, como eu já comentei em outros vídeos, eu via como se ele fosse uma pessoa mesmo, né? Um rosto, um homem, enfim. E hoje eu vejo como uma energia, uma energia fluida que cria tudo, que tá dentro e fora de nós, que sem tudo, né? Nós somos Deus em ação, né? Nós temos Deus dentro de cada um de nós. E aqui é o que ele fala. Ele vai assumir cada um de nós. Assumirei cada nome ou natureza que você invoque. Então, a cada momento em que eu invoco, dizendo que eu sou algo, na verdade, eu estou me tornando aquilo. Então, se eu digo o tempo todo, nossa, eu sou mesmo burra, nossa, eu sou mesmo burra, eu estou consciente de ser, eu estou jogando aquilo, mesmo que eu não acredite, eu estou jogando aquilo pro meu subconsciente, e mais cedo ou mais tarde, aquilo pode vir a se transformar numa realidade, a partir do momento em que eu tomo a consciência de ser aquilo. Se alguém fala alguma coisa pra você e te impacta a ponto de você acreditar aquilo como uma realidade, e você jogar pro seu subconsciente, pra sua consciência de ser, você acaba se transformando naquilo, né? Por exemplo, um pai e uma mãe. Quando nós somos crianças e nós ainda estamos aprendendo, conhecendo o mundo. Se o pai, por exemplo, é um pai meio desnaturado, vamos dizer assim, e tá sempre falando, chamando o filho de burro, que não aprende, que não sei o quê. Quantos adultos se sentem mal, tem dificuldade de aprendizado, não sabe porquê, mas é algo lá, fãsia que ele sofreu. Por quê? Ele escutou muitas vezes outras pessoas dizerem que ele era aquilo, e ele carregou pra dentro dele. Às vezes, a nível subconsciente, ele nem lembra mais, assim, conscientemente, de que ele ouviu aquelas palavras. Só que na época, aquilo impactou ele de uma forma que ele pegou aquilo como uma realidade. Ele transformou aquilo em uma realidade pra ele. E ele levou isso pra fase adulta. E hoje, ele é quem é, porque ele está consciente de ser aquilo, né? Então, é isso, gente. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa o seu gostei aí embaixo, se inscreve no canal também, pra apoiar aqui, e se por acaso você está pensando em adquirir esse livro maravilhoso, e que é de quebra apoiar esse canal, eu vou deixar o link aí embaixo, tanto na descrição, quanto no primeiro comentário. Se por acaso você comprar através desse link, você também apoiará esse canal, tá bom? Deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo de hoje, se você está acompanhando a série, se você está gostando, apoie, porque aí eu posso trazer mais vídeos. Posso trazer mais vídeos? Não, eu vou trazer mais vídeos, porque nós vamos terminar esse primeiro livro, que é o seu comando aqui, tá bom? Gente, gratidão enorme por assistir até aqui. Um super, hiper, ultra, mega beijo. Tchau, tchau.